De uma simples dor de garganta, os sintomas viraram algo muito mais sério. É horrível, tanta dor que eu senti à noite. E o pior de tudo é ver meu pai e minha mãe estourando tudo do dia e do meu lado. Numa sexta-feira, eu comecei com dor de garganta e um dedo meu ficou inchado. E na segunda-feira, tipo, ficou pior, eu já não consegui andar. O influenciador catarinense Uê Silva ficou 12 dias internado. A recuperação foi acompanhada pelos 10 milhões de seguidores do TikTok. Mesmo depois da alta, ele continua um tratamento pesado para recuperar os movimentos completamente. Ainda falta recuperar o pé esquerdo embaixo e o movimento mais do ombro aqui, que afetou mais o lado esquerdo meu. O diagnóstico, febre reumática, uma doença antiga, incomum e que ataca especialmente crianças e adolescentes. Entre 1 a 3% dos quadros de dor de garganta vão evoluir para esse problema. Por causa de uma infecção bacteriana de garganta, aquelas comuns mesmo da infância e da adolescência, o sistema imunológico começa a agredir alguns órgãos do corpo. Apesar de assustadores, os sintomas desaparecem em no máximo 3 semanas. Aparece em pessoas que têm uma predisposição genética, pode agredir as articulações, pode inflamar, ela dói muito. Em alguns casos, a febre reumática causa problemas no coração, que aí sim podem durar a vida inteira. Quem já teve a febre, precisa tomar a temida injeção de benzetacil a cada 21 dias até os 21 anos, para evitar novas dores de garganta que possam trazer a doença de volta. Está me ajudando bastante na recuperação e agora já estou fazendo praticamente tudo. Não quero nem para o meu pior inimigo, é horrível. Que legal que ele está se recuperando. Agora, eu falei para tais dias aqui, as pessoas desprezam, às vezes, dor de garganta. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a dor de garganta, ela pode levar, talvez, se for uma infecção mesmo, ela pode levar a uma doença pior, como uma nefrite. Eu, quando era criança, eu tive nefrite, infecção nos rins e desceu da garganta. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. A dor de garganta não é por aí. Está com dor de garganta, procura o médico o quanto antes.